Se gosta de forró, então prepare-se, a partir de agora, você vai ouvir o melhor repertório de forró de todos os tempos. E quem viu do Marlays? Eita sucessão! Forró sacana papai! Alivarço! Passa o barafão, dá isso nas teclas! Tchum 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 Loco de amor, você me deixou apaixonado, coração descaraçado O que vou fazer se eu te perder? Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar Meu coração sofre de amor por você, por você O meu coração sofre de amor Por você, por você Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Um louco de amor Balançando com a gente Porra, Sarlanta, estourado, menino Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Um louco de amor Você me deixou Apaixonado O coração desgraçado O que vou fazer Se eu te perder Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar O meu coração sofre de amor Por você, por você O meu coração sofre de amor Por você, por você Tchu, 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 tchu DJ Rio do Malé Eita, associação! Vivaço, papai! José Francisco, aquele abraço! E sábado chegando eu vou fazer o pisdeiro E novinha eu vou paredando Sábado chegando eu vou fazer o pisdeiro Todo dia esmanteiro, vou pôr fosa E liga o paredão, tocando os botão O copo de uísque, o lindu na mão E desce até o chão, formando o paredão As novinha tô nascendo, como um bom no chão Bebo no uísque, água de beira, apaixonada, dando bobeira Sábado é uma loucura, é meu namorada Bebo no uísque, água de beira, apaixonada, dando bobeira Sábado é uma loucura, é minha namorada E sábado chegando eu vou fazer o pisdeiro E sábado chegando eu vou fazer o pisdeiro O copo de uísque, o lindu na mão E desce até o chão, formando o paredão As novinha tô nascendo, como um bom no chão Bebo no uísque, água de beira, apaixonada, dando bobeira Sábado é uma loucura, é meu namorada Bebo no uísque, água de beira, apaixonada, dando bobeira Sábado é uma loucura, é minha namorada Uou, 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 tchalalalala Uou, 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 tchalalalala Ei, garçomidão Forró sacando a olivaço, papai Bora vai gigante com a gente, tá sim Servando o prêmio, gravando tudo Olivaço E que é em Rio do Malé Oi, cê é bom demais E cê forró saca não vivaço É sexta-feira, novinha, solteira E vamos lá pra um bar, beber sem parar É sexta-feira, novinha, solteira E vamos lá pra um bar, beber sem parar Ô bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Vai misturando tudo pra não se embriagar Ô bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Vai misturando tudo pra não se embriagar E vai bebendo, bebendo, bebendo Vai misturando tudo pra não se embriagar Vamo Flamengo Suteclas Chama que é sucesso Eita porra sacana, salta o bonidão Isso é bom demais hein Essa sexta-feira, novinha, solteira E vamos lá pra um bar, beber sem parar Essa sexta-feira, novinha, solteira E vamos lá pra um bar, beber sem parar Bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar O uísque Red Bull, pra não se embriagar Bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Vai misturando tudo, pra não se embriagar E vai bebendo, bebendo, bebendo Vai misturando tudo, pra não se embriagar E vai bebendo, bebendo, bebendo Vai misturando tudo, pra não se embriagar Nossa, abração, galera De Chapadinha Maranhão Tamo chegando aí Nossa, muidão Desci meu coração Não para de bater Não posso mais te ver Ele bate Enquanto esse meu coração Não sabe entender Não sabe que você já me deixou Lembrar daquele tempo E bate, e bate, e bate E ainda sente senhores E bate, e bate E agora tá batendo Só porque eu te vi Só porque eu te vi Só porque eu te vi Escutei ele batendo Só porque eu te vi Só porque eu te vi Só porque eu te vi Esse meu coração não para de bater Não posso mais te ver, ele bate tanto Esse meu coração não sabe entender Não sabe que você já me deixou Lembra daquele tempo, empate, empate, empate E ainda sente ciúmes, empate, empate E agora tá batendo só porque eu te vi Só porque eu te vi, escutei ele batendo Só porque eu te vi, só porque eu te vi E agora, agora tá batendo só porque eu te vi Só porque eu te vi, só porque eu te vi Escutei ele batendo só porque eu te vi Só porque eu te vi, por causa de você E agora, agora tá batendo só porque eu te vi Louco de amor, você me deixou Apaixonado, coração desgraçado O que vou fazer, se eu te perder? Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar Meu coração sofre de amor por você, por você O meu coração sofre de amor por você, por você Um louco de amor Balançando com a gente Forra Sarlanta estourado, menino Louco de amor, você me deixou Apaixonado, coração desgraçado O que vou fazer, se eu te perder? Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar O meu coração sofre de amor por você, por você Todo meu coração sofre de amor por você, por você Tchum 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 t Marfabéns e divulgações Um barato invagindo aquele abraço DJ Viu do Mocuei Mocuei Ó a sacana falando de amor Eu sou meu patrão Rota Ferreira Na nova FN Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer A funé no cabelo Vigiar seu sono, sei lá Até provar do seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus flamor Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me usa e não sai Testa esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e não sai Testa esse emprego de cobaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser o banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus flamor E quando for beijar alguém E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim Me prenda, me usa e não sai Testa esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e não sai Testa esse emprego de cobaia Oh, sucessão DJ Rio do Magoé Eita forrosão menino Se é forrosa que eu não vivo A supra galera, bora, 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 só Oh, mais Oh, mais Oh, mais Quero só você Oh, mais Oh, mais Oh, mais Oh, mais Oh, mais Oh, mais Quero só você Oh, mais Oh, mais Oh, mais Não vou tirar você da minha vida Você é minha gostosa preferida Oh, mais 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 Eita, sucia, sumo Eita, sucia, sumo Eita, sucia, sumo Eita, sucia, sumo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se liga no meu som, que eu vou mandar esse forró aqui Cê vai querer dançar, se liga no meu som, que eu vou mandar esse forró aqui Cê vai querer dançar, dançar sem parar, a dança molocodó Eu vi foi pra mim, dançar, arrochar o nó Dança a gola de tomar banho do suor Tu fica na moitinha com a minha, sem dó Esse é nosso piseiro, se dá só Passa, o dedo escorrega, encaixa Vira na moita, é massa É gostoso, eu conto no ponto É bom demais Passa, o dedo escorrega, encaixa Vira na moita, é massa É a moitosa, eu conto no ponto É bom demais Se liga no meu som, que eu vou mandar esse forró aqui Cê vai querer dançar, se liga no meu som, que eu vou mandar esse forró aqui Cê vai querer dançar, dançar sem parar, a dança molocodó Eu vi foi pra mim, dançar, arrochar o nó Dança a gola de tomar banho do suor Tu fica na moitinha com a minha, sem dó Esse é nosso piseiro, se dá só Passa, o dedo escorrega, encaixa Tu fica na moita, é massa É a moitosa, eu conto no ponto É bom demais Passa, o dedo escorrega, encaixa Tu fica na moita, é massa É a moitosa, eu conto no ponto É bom demais Passa, o dedo escorrega, encaixa Tu fica na moita, é massa É a moitosa, eu conto no ponto É bom demais Passa, o dedo escorrega, encaixa Tu fica na moita, é massa É a moitosa, eu conto no ponto É bom demais E que é o rio do mamãe? E que é o rio do mamãe? E que é o rio do mamãe? Olha o suígo, olha o suígo, olha o suígo Tô no forró da bavara sadaná Todo mundo doceu no mole-mole O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho Por dez minutos escutei o mochichado No escurinho o velho dizia assim Tota querida Tota querida Tota noidinha O vim pro véi Que tu sabe que o véi tem Tota querida Tota gostanta Tota noidinha O vim pro véi O vim pro véi Que tu sabe que o véi tem Olha o balanço Tota noidinha Tota noidinha Tota noidinha O vim pro véi 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 Tota noidinha Tota noidinha Infica Que é pra dançar Infica 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 Tota noidinha 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 E hoje tá lotado, daqui quem tá tocando é o frane do teclado Se tem porra, eu vou, se tem gatinho, eu vou Se tem mulher, eu vou, eu vou, eu vou Se tem porra, eu vou, se tem gatinho, eu vou Se tem mulher, eu vou, eu Fazer amor, fazer amor, elas querem fazer amor Hoje eu só volto pra casa, quando fazer amor Fazer amor, fazer amor, ela quer fazer amor Hoje eu só volto pra casa, quando fazer amor Eita, sucesso! Força, canal vivaço! Isso é bom demais! Isso é massa! Isso é dez! E que aí? É, moço aí! Isso é pra galera abraçar legal! Mas eu disse, até lá, pra Zé Francisco, aquele abraço! Vem com a gente assim, vem! Toma! Ei! Toma! Toma! Ei! Toma! Toma! Ei! Toma! Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho de painho Devagarinho, devagarinho E vai sentando no colinho de painho E paredão que é paredão Toca o meu porrozão Paredão que é paredão Toca o meu porrozão Paredão que é paredão Toca o meu porrozão Eita, forrózão menino, é alivaço Forró sacando, ó papai Toma, ei, toma Toma, ei, toma Toma, ei, toma Toma, ei, toma Devagarinho, devagarinho E vai se dando no colinho de pai Devagarinho, devagarinho E vai se dando no colinho de pai E paredão que é paredão, toca o meu porrózão Sucesso pra galera! Ótimo! Fiquei em Rio do Mar, ué! 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 Fiquei em Rio do Mar! Fiquei em Rio do Mar, ué! 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 Fiquei em Rio do Mar... Fiquei em Rio do Mar, ué! 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 E com seu rebolado, agita meu coração Quando ela chega na pele, e chama logo a atenção E com seu rebolado, agita meu coração Vem, 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 e vem dançar e fugir Vem, 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 que a solteira não tá aí Vem, 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 e vem dançar e fugir Vem, 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 que a solteira não tá aí Com você, bebida, com a roça cana ao vivo é só Você é bom demais, menino Vem, que fizer o gosto Vem... Vem, 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 vem... Obrigado.